Exame de suficiência chegando, a gente já vai ficando ansioso, então vamos aí começar a pensar em como fazer bonito no dia da prova. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como você não fazer feio no dia da prova e pra isso vou dar 5 dicas pra vocês. Tá cheio de vídeo aí falando sobre isso aqui no YouTube, eu sei, mas nunca é demais a gente relembrar o que tem que fazer aí nesses dias que antecedem a prova e até no dia da prova. Então bora lá? A primeira dica é a seguinte, descanse na véspera da prova. Dia de prova é como se fosse uma maratona e a gente precisa estar em condições físicas e mentais adequadas pro dia da prova pra aguentar essa maratona aí. Então na véspera da prova eu recomendo o seguinte, fazer uma caminhada de leve, assistir um bom filme, enfim, ficar descontraído. Qualquer atividade que te deixe em paz é válido, né? Agora não vai encher a cara no dia antes da prova porque você vai chegar de ressaca e vai se dar mal. Então fica tranquilão, né? No dia antes da prova. Não fica se estudando muito ali, usando a cabeça demais na véspera da prova. Descanse na véspera pra chegar no dia já descansado. Você tem que estudar é antes. Agora no dia da prova ou um dia só antes da prova não adianta. Você tem que estudar um mês antes, dois meses antes, um ano antes. Enfim, você tem que estudar bem antes. No dia da prova, esquece esse negócio aí, né? E fica tranquilão. Beleza? A segunda dica é a seguinte, você tem que se preparar pro que vier. Vá com uma roupa confortável e fresca, mas também leve um agasalho, porque pode ser que na sala esteja bastante frio devido ao ar condicionado. Leve alguma coisa aí pra você comer, leva água pra você tomar, leva também aí um analgésico que você costuma usar, porque é comum o esforço causar dor de cabeça. De preferência, eu sei que parece clichê, mas chegue cedo e escolha o melhor lugar aí pra você. Vale até observar assim, onde que bate sol, onde que não bate sol, onde que vai bater mais vento do ventilador, onde que não vai bater, posição do ar condicionado, tudo isso aí é útil. Ah, e uma dica, evita ficar tipo assim perto da saída, né? Porque toda hora você se distrai com a entrada e chegada de alunos. Então escolhe uma posição ali onde você não seja perturbado. A terceira dica é começar a prova pela matéria que a gente se sente mais seguro. O famoso começar pelas fáceis. Agora tem um probleminha no exame de suficiência, né? Que inclusive, quando eu fiz, eu encontrei. Eu quis começar pela fácil, né? Cheguei na hora... Bom, tava difícil. Vamos pular pra próxima. Hum, difícil também? Próximo. Hum, difícil também. Não tinha questão fácil. Ah, era um problema. Então o que que eu fiz? Eu comecei pelas teóricas, depois fui pras de cálculo. Mas isso aí é muito, assim, pessoal, né? Cada pessoa tem um perfil. Às vezes a de cálculo é melhor pra você e por última teórica. Eu achei que demandava menos esforço mental fazer as teóricas, né? Que era só de leitura mesmo e responder ali o xizinho, pra depois fazer as de cálculo. Até porque depois eu comecei a ficar mais pilhado na prova. Porque assim, eu vou ser meio sincero com vocês. Quando eu fiz o exame de suficiência, eu achei tudo difícil. Mas as primeiras que eram as de cálculo ali, de contabilidade geral, custos, Essas que você tem que fazer cálculo, assim, tava muito complicado. Não entrava na minha cabeça. Falei, nossa, eu estudei isso aqui, não tô conseguindo fazer. Aí eu comecei lá de trás, pelas teóricas. Aí depois eu voltei nas da frente, né? Aquelas de cálculo. Como eu já tava no ritmo da prova, elas pareceram resolvíveis, né? Ficou mais fácil, diria assim. Mas no começo, assim, tava difícil. Então começa pelas mais fáceis, depois as mais difíceis. Porque você fica mais no ritmo da prova. Fica mais fácil de responder quando você já tá no ritmo. Os primeiros 20, 30 minutos, é só pra você pegar o ritmo da prova, né? E os últimos 30 minutos é pra marcar o gabarito. E ainda nesse assunto, a quarta dica é não fique muito patinando nas questões. Se você perceber que não consegue achar a resposta, Ou não está conseguindo resolver uma questão, Faça as anotações devidas e segue pra próxima. Depois de você fazer tudo que você sabe, você volta naquelas lá. Daí você tenta resolver apenas aquelas que ficaram pra trás. Não perde tempo refazendo aquelas questões que você tem praticamente certeza que está certo. O que tá marcado, tá marcado. Você perde tempo e energia ali. Presta atenção sempre no relógio, né? Por causa do tempo. E a quinta e última dica é a seguinte. Marque o gabarito, né? O cartão resposta com pelo menos meia hora, né? Agora sim, se você não tiver meia hora, pelo menos 15 minutos. A dica é, reserve tempo suficiente pra você marcar com calma ali o gabarito. Porque não tem coisa pior no mundo que você acertar a questão e você errar ela porque você marcou o gabarito errado por causa de pressa. E isso acontece devido a pressa e a afobação. Então, marque uma resposta por vez, né? Ali no gabarito, pra evitar esse tipo de dor de cabeça. Então é isso, pessoal. Vou desejar boa sorte pra quem for fazer o exame de suficiência. O exame de suficiência está cada vez mais complicado. Então, né? Além de estudar, toda a ajuda é válida, né? Todas as dicas são válidas. Beleza? Vou desejar boa sorte. Você que passou, eu gostaria que voltasse aqui nesse vídeo e deixasse seu comentário. Se você usou essa dica ou não usou, se você desenvolveu alguma outra dica que não foi falada nesse vídeo, tente trazer aqui nos comentários pra poder enriquecer, assim, como se diz, o conhecimento da gente. Pra gente poder ir pegando os macetes das provas junto, né? Afinal, eu trouxe cinco dicas, mas eu sei que tem bem mais macetes pra você poder resolver, né? Ah, eu vou colocar mais uma sexta dica. Por favor, não esqueça de levar a calculadora, né? Muita gente esquece. No dia da prova que eu fiz, muita gente esqueceu, né? Isso eu tenho certeza. Que é uma coisa que vai te atrapalhar muito. Na dúvida, leve as duas calculadoras. Eu levei a minha HP-12C e levei a minha Cassio. Assim, se caso uma acabasse a bateria, tinha outra. Bom, mas aí eu acho que é um pouco extremo assim já, né? Beleza, pessoal. Agora eu tô indo embora. No final desse vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer um outro canal. Eu falo coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade a gente vive. Do lado direito, eu vou deixar um link pra você poder aprender um pouquinho mais sobre o assunto. E no canto inferior, um link pra você inscrever-se aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Sucesso! Fui! Aí, pessoal que acompanha a Contabilidade TV, eu tenho um recado aqui pra vocês que me acompanham. Aliás, é o recado da NIN, que é esse fenômeno do YouTube aqui. Oi! Se inscreveu no canal e muito obrigado por vir aqui. Eu realmente aprecio. Obrigado por ter muito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.